Tamo num site de jogos gratuitos aqui, só com um jogo muito ruim E a gente descobriu que tem jogos de skate E já avistamos uns jogos de skate Que site é esse mano? Bota no Poké Independente de ser Poké ou qualquer outra coisa, vamos jogar Skateboard City Não existe mais na internet Rip Flash Vamos ver se a gente acha aquele jogo que não existe mais aqui Bota a tela cheia pelo menos Tela cheia, vamos ver Skater Girl Olha a grande tela cheia Essa é a grande tela cheia Eu já tô p***o antes de começar mano, começa o jogo tudo cinza Será que é aqui? Vai, é, aí eu acho que eu te passo Caraca Nossa Olha que c***o mano que é Skateboard É que ela só é real Aaaaah Claramente ela passou no meio dos dois players ali Será que é tão difícil fazer um jogo de skate mano? Que eu acho que não existe nenhum bom Só o... Só aí, só o Skater Girl É que ela manda alguma outra trick não? Parece que ela tá de snowboard mano É mano, olha a lagacha Aqui ó Tá, nossa Lagacha e levanta imediatamente Mas pode até mudar, eu já sei que não aconteceu P***o esse jogo chato Pior que tem vários mano F***a patrocinado Tá Ucrinha ainda Vai, vai Jay Tu é o Greg Lusca Vai Caraca que remadão bom Pegou uma gás Muito bom, vai Continua, tem um tempo ali ó Você tem que chegar lá no final Tem um seu... Ai, meu Deus mano Eu imagino né, ó Você tem que pular antes Mas tipo, acho que nem dá pra pular Essas... Meu Deus, calma Cara, Greg Lusca nunca foi tão ruim mano Deixa eu ver se ele vai Ó, vai aí p***o 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 Ah mano, eu acho que esse é nota zero Um e meio Tá, tá dando sete aqui Olha isso Quota sete Sessenta e cinco mil pessoas Avalia ali Vou avaliar Não pode zero Lixo Shrek 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 Olha, a gente foi escolher o nosso skate Olha que maneiro Maneiro Olha o teu aí Esse aqui é o do Shrek Esse aqui é mais maneiro mano Tem vários Shreks no bagulho e o burro ali ainda P***o O que que aconteceu mano? A tecla entrou aqui mano É não, essa tecla tá com problema Essa tecla tem mais contro... Não, é só... É só esse aqui não Ah, ele tava preparando pra mandar um óleo eu acho Vai, vai Ready? P***o Eu queria dar um... Eu juro que eu queria dar uma nota boa Ai, cara P***o 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 Como é o Shrek eu vou dar dez Boa Jack Ótimo jogo É uma tela em branco dentro de uma tela preta de outra tela em branco Como é que esses caras ganham a bundinha pra caraca? Vai descobrindo Tela cheia, tela cheia Vamos lá Nossa, que tela cheia boa Ele tá fora da rampa, ele tá claramente bugado É, na verdade, vamos fazer o seguinte É, deixa o like aí, manda pra geral Duzentos mil likes nesse vídeo a gente cria um jogo Um jogo médio é bom Não essas coisas aí A gente vai gastar muito dinheiro pra fazer isso Vamos ver isso aqui Esse aqui parece promissor, ó Que olhe bom Ele deu um olho com uns dois pernas no chão Ó o flipão E o flip, né? E o flip mais dez Olha lá, varou Portal Perfeito Nossa, foi o flip 2040 flip Pega o gás, volta e paga o gás Ele não volta Vai barra de espaço, é aí Ah Olha lá, pronto, tá bom Boa Vai, já pulou, já pulou É pra pular e fazer isso Não Ai Passou, passou Passou, passou Era só fazer isso, mano, o tempo todo, ó A pior conclusão de tudo Nota de fake Off camera Tem nada pior que pensar que esse foi o melhor jogo que a gente achou, mano Mas dá pra escolher as manobras, ó Olha lá Viu? Eu só quero subir nessa p*** Ó, vou pegar só muito gás Ele não passa, bagulho Eu só quero que ele passa essa p*** 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 Próximo Seis, é, realmente esse aí foi nota seis, é Select your character Eu quero a Mr. Machine É, você pode ir com a Mr. Machine The volcano Classic mode Ó, esse aí parece selec... Meu Deus É isso mesmo que eu tô... Co... Coa p*** do sentido Ó, pega um gás Ó, o Scooby-Doo saiu ali Vai, pega o gás Mas, jeeeey Cuidado com o cego, jeeeey Aí, se te atacaram, você morreu Ah, é? Sai! Como é que eu mato essa p***? Sai, sai, sai Tô ganhando? Sai, p*** Não sei o que eu tô fazendo F***, vem um bicho voando ali Vamos deixar o bicho me... pegar Caraca, tá amassando muito, mano Eu sou bom nessa p*** Mas você nunca me conheceu Jogando Scooby-Doobe Na real, quando eu te conheci, você jogava... Aquele jogo do cara da cadeira de rodas e tu mato Como é que é o nome? Happy Wheels É, alguma coisa... Happy Wheels Nossa, esse jogo aqui, a gente pode te ver NÃO, eu morri Tô há 3 horas já balançando essa m*** Olha... Gráfico Vai tomar no c*** Ó, ele gregou, gregou Pô, vai tomar no c*** seu Deixa eu mandar meu mortal Backflip, vai Ele não manda b**** do backflip de jeito nenhum Sete Oito Não, mas dá pra trocar a nota? Não dá mais, nunca mais Dias de oito mil, mano Dias de oito mil, mano Dias de oito mil, voltaram a nota oito, impossível Não dá pra mandar trick, não dá pra mandar nada Só pegar... Essa minha... Olha que dá, ó Ó, maneiro, hein O cachorro parece maior que o cara Ó Mas ó, já varou o recorde ali Não, nenhum é bom Mas nenhum parece ser interessante Exato Esse é o problema Quem for criador de jogo aí, souber alguma c*** aqui Eu não faço nem ideia como é que faz Entra em contato com nós É você... a voz de... tem que pegar os cheeseburg... Meu Deus, é isso mesmo É só isso Ai, cara... Vai, Jay, pega Tô amassando aqui Será que é o brócolis? Não, o brócolis não pode Ah, não pode É o Cheeseburger Joe, você acha que ele come brócolis? Não, verdade Será que ele pula? Claro que não, né? Sai, brócolis Nossa, vou bater o recorde mundial do Cheeseburger Joe, que deve ser 10 Aí, bati o recorde Piso 11 Sai! Fuck you, broccoli Ai, amassou os brócolis agora Enche o c*** de lixo Pizza E foge do brócolis Foge do brócolis Cara, eu acho que o mais maneiro disso tudo É que eu tenho o recorde mundial do Cheeseburger Joe É que além de você ter o recorde mundial Do Cheeseburger Joe Do Cheeseburger Joe Eu acho que a gente conseguiu bater... Não! Não é o recorde Nota 7, 135 pessoas Esse aí vale um 3 Apenas? Vale um 3 3 Bota esse aqui, mano Esse aqui a gente já jogou uma vez Eu não lembro como é que é Mas vai ser o que vai salvar esse vídeo, mano Ó, essa tela aí tá maior do que é normal, hein? Só pra vocês entenderem A tela que a gente tá vendo É essa p*** inteira Só que a gente tá dando um zoom pra vocês Ah, lá Tô falando... Esse é bom, mano Vai, vai, vai Eu? E aí? Morreu Acabou Fim de jogo Ah, mas eu não comecei lá de cima Ih, p*** 3 horas e... Cuidado, cuidado, Jay Tudo isso, ele saiu rodando Pra baixo É, legal Nossa, a única tecla que a gente não tem Ó, ó, olha que subindo A única tecla que não funciona Ah, peguei o gajo Se eu ficar abaixado pra sempre É, deixa ele abaixado pra sempre E vai tecando as outras Esse patel é uma boa estratégia P*** Nossa, quase mandei A tela já é minúscula O boneca tá tipo uma formiga na p*** Mano, esse jogo tá tipo assim Muito ruim de ver, mano Mas ele parece ser até mais maneirinho, meu Vou pegar o gás Ó, agora ele consegue pegar o gás, mano Tem que ficar puxando a tecla Nossa Ah, mandei perfeito Ele rengapou ali Ele vai mandar agora Caralho, Jay Style Tem 8 segundos pra... Ah, legal 8 segundos vai ser o tempo que ele vai ficar dormindo Ah, ele nem voltou pro ar Na leste do camp, mano Ah, ele vai te tomar no c*** Ótimo jogo A gente ficou no silêncio Muito absoluto, mano Concentradora Claro, a gente achou que ia acontecer uma coisa Não ia acontecer nada, mano Vocês viram que a gente tentou? Pelo menos deixa o like aí Manda pra geral Faz a maratona 3S Se a gente conseguir a gente traz no próximo aí, né? Isso, vocês ajudaram? E se vocês ajudaram a gente vai criar o jogo do 3S Pra telefone e computador Então é isso, galera Valeu Valeu e é nóis Boa! Boa!